E aí galera, beleza? Tô tranquilo? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje vou contar o caso do Massacre do Domingo de Páscoa, a história de James Huppert. Se você é novo por aqui, você tá no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88 e nesse quadro a gente conta sobre casos, crimes, mistérios, assassinatos, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha e me dê aquela moralzinha, galera. O canal é novo e eu preciso da sua ajuda. Beleza? Tamo junto? Então, solta a intro! Tchau, tchau! James Urban Huppert nasceu em 12 de abril de 1934 em Hamilton, no estado de Ohio. Como todos os assassinos, o James teve uma infância muito difícil e muito abusiva. Sua mãe, Charity, sempre o chamava de erro porque ela queria ter uma filha. E o seu pai, Leonard, era um homem violento, de temperamento explosivo e com pouco tempo e nenhuma afeição pelos seus dois filhos. E ele morreu em 1947, quando o James tinha 12 anos e o seu irmão mais velho, Leonard Jr., tinha 14 anos. E o James não sentiu nenhuma falta do seu pai. Leonard Jr. logo se tornou o chefe da família e costumava perseguir James sem parar. James ia muito mal na escola e também tinha muito poucos amigos, além de ser um cara pequeno, baixinho, bem franzino. E aos 16 anos, James estava tão infeliz que fugiu de casa e tentou suicídio se enforcando com um lençol. Porém, sem sucesso, logo ele voltou pra casa e tentou e até conseguiu levar uma vida normal. Já na idade adulta, James ainda era um homem pequeno e franzino. Ele tinha aproximadamente 1,70m e pesava cerca de 58kg. Bom, galera, eu tenho 1,75, mas eu peso 85kg. Porém, ele era descrito como um homem modesto, estudioso, muito prestativo, que era um cara discreto, além de também não ter nenhuma ficha de antecedentes criminais, apesar de ser um grande entusiasta de armas e ele possuía pelo menos duas pistolas e um rifle. Em 1975, Ruppert tinha muita inveja do seu irmão mais velho, Leonard Jr., que já tinha um bom trabalho, era um cara bem sucedido, além também de nutrir uma certa raiva da sua mãe e, aparentemente, da família inteira. O James Ruppert abandonou a faculdade depois de dois anos, onde ele não conseguiu progredir, sempre sendo reprovado. Porém, mais tarde, ele se formou como desenhista em um curso técnico. Só que em 1975, James estava passando por muitas dificuldades em sua vida. Ele estava desempregado, ele era um cara solteiro, solitário, ele nunca se casou e ainda estava morando com sua mãe, a Charity, que era uma grande vergonha pra ele. Totalmente em contraste com Leonard Jr., que se formou em Engenharia Elétrica, tinha um ótimo emprego na General Electros e também tinha uma casa própria na cidade de Fairfield. E pra piorar, galera, pra foder tudo, o Leonard se casou com a ex-namorada de James e teve oito filhos com ela. Essa namorada foi a única que o James teve na vida inteira, foi a única garota que ele conseguiu ficar. E o James, infelizmente, estava fracassando em sua vida, além de também dever muita grana ali pra sua mãe e pro seu irmão Leonard. E todo o pouco dinheiro que ele conseguiu juntar durante sua vida foi perdido no crash da bolsa de 1973 a 1974. E a Charity, ela estava muito frustrada e muito irritada com a incapacidade do James se manter o emprego estável e também ela estava muito louca ali, muito irritada com o alcoolismo constante do James. E em um certo momento, ela ameaçou despejar ele de casa. Na verdade, ela fez isso várias vezes. Só que essa última ameaça parece ter sido o estopim pro James ir ao limite. Muitos acreditavam que o James Ruppert estava sofrendo de uma paranoia severa, porque James acreditava ou pelo menos delirava que o FBI estava em um suposto acordo pra que sua mãe e seu irmão demonstrassem que o James era homossexual, que é uma coisa que não tinha nada a ver. Mas naquela época, havia um preconceito muito grande. E na mente do James, o Leonard era um sádico, torturador e cruel como se fosse um inimigo. E sempre voltando aos seus pensamentos na infância, o James se lembrava de seu irmão trancando ele em um armário, amarrando ele com corda, batendo nele com uma mangueira, sentando na cabeça dele, até que ele gritasse alto e pedisse pra parar tudo aquilo. E todo esse sentimento negativo, essa raiva, foi alimentada durante esses 30 anos que James tinha nessa época. E ele só pensava que o Leonard era um terrível carrasco. No dia 28 de março, James foi em uma loja de armas em busca de um silenciador. E no dia 29, que era um sábado, pessoas disseram ter visto o James atirando em latas com sua Magno 357 nas margens do Rio Grande, Miami, em Hamilton. Provavelmente ele tava testando ali, provavelmente ele tava treinando tiros ao alvo. E nesse dia, o James foi em um bar chamado Holly Cocktail Lounge e conversou com uma funcionária que se chamava, né, se ela tiver viva ainda, Vanda Bishop. E James tava profundamente deprimido, muito magoado, falou sobre as exigências da sua mãe e a ameaça de despejo. E ele disse que precisava resolver esse problema. Então ele saiu do bar às 23 horas daquela noite e voltou mais tarde. E ele ficou até o bar fechar em torno das duas e meia da manhã. Apesar de triste e enfurecido com sua mãe, o James, ele dependia muito da sua família. Tanto pra um apoio emocional ali meio falso, tanto como um apoio econômico. E os encontros de família, pra ele, era muito especial. Mas James, ele tava preocupado, pois ele seria despejado de casa. Então aquele domingo de Páscoa de 1975 seria diferente. O domingo de Páscoa, no dia 30 de março de 1975, começou feliz e tranquilo. Quando a família de Leonard chegou na casa de Cherite, todos se reuniram no gramado da frente. Eles se reuniram na frente do gramado, ali na frente da casa, pra fazer uma caça aos ovos de Páscoa. E logo depois, todos entraram pra dentro de casa, pro jantar de Páscoa. Tava todo mundo muito animado, andando de um lado pro outro, na sala, na cozinha. Naquela galera, aquela criançada ali, naquela verdadeira festa. Tava todo mundo junto, exceto o tio James, que estava dormindo depois daquela sua noite de bebedeira, até que ele acordou por voltas das 16 horas da tarde e fez todos os preparativos pra um evento muito terrível. Cherite, ela tava preparando sanduíches no fogão da cozinha, enquanto o Leonard e a sua esposa Alma, que era a ex-namorada do James, eles estavam sentados na mesa da cozinha, conversando e se divertindo. O seu filho mais novo estava no banheiro e uma das filhas estava esperando na porta pra poder usar o banheiro também, enquanto as outras seis crianças brincavam ali na sala, naquele ambiente. James Ruppert desceu calmamente as escadas, carregando suas três armas. A pistola Magno 357, uma outra pistola dupla de calibre .22 e um rifle de 18 tiros. E esse rifle ali, ele apoiou contra a porta da geladeira no momento em que ele desceu. E de costas pra pia da cozinha, James atirou primeiro em seu irmão Leonard, que caiu no chão. E na sequência, ele atirou em sua cunhada Alma e também na sua mãe Cherite, que se lançaram contra ele naquele último esforço pra poder salvar sua família e também suas vidas. E todo o massacre levou menos de cinco minutos pra ser concluído. Antes que alguém tivesse chance de pensar, quanto mais escapar, James disparou 31 tiros, parando apenas pra recarregar. Na primeira leva de tiros, ele não acertou nenhuma das crianças. Porém, em mais duas rodadas, ele praticamente exterminou todos da casa. David, Teresa e Carol foram mortos na cozinha. E James correu pra sala de estar, onde matou Anne, Leonard III, Michael, Thomas e John. James matou todos os seus sobrinhos, primeiro dando um tiro incapacitante pra que eles não corressem mais, e em seguida, ele finalizou com um tiro a queimar a roupa na cabeça ou no coração das crianças. Ninguém gritou, ninguém conseguiu correr. Estavam todos mortos, quando Ruppert chamou a polícia cerca de três horas depois, dizendo que houve um tiroteio na casa dele por telefone mesmo. A polícia chegou poucos minutos depois, e James Ruppert, ele tava parado na porta da frente de casa. E quando a polícia entrou, eles encontraram cinco corpos respingados de sangue na sala de estar e seis na cozinha. Nenhuma das vítimas havia sido amarrada ou contida de qualquer forma. O único sinal de luta foi uma cesta de papéis virada ali no canto da sala. Logo, a polícia suspeitou de James, mas não tinha nada que justificasse aquelas mortes. E o James se recusou a falar com a polícia sobre as mortes, e se declarou inocente por motivos de insanidade. James Ruppert foi preso e acusado de 11 homicídios qualificados. E ele se recusou a responder qualquer pergunta, e foi muito pouco cooperativo. Os assassinatos chocaram a pequena comunidade e logo chegou em manchetes por todo o país. E aqueles que conheciam o James nunca poderiam acreditar que ele fosse capaz de tal violência. Ele era um homem quieto, um homem modesto, era um cara tranquilo. Todos consideravam ele como um vizinho perfeito, aquele que não dava trabalho e sempre tava na dele. James alegava insanidade mental e loucura. Mas será que era isso mesmo? James Ruppert planejou cuidadosamente matar toda a sua família a fim de receber mais de 300 mil dólares em seguros de vida, imóveis, conta poupança e outros investimentos de sua mãe e do seu irmão Leonard. A casa do Leonard foi avaliada em 40 mil dólares. Outras propriedades pertencentes à família do Leonard foi avaliada em 19 mil e 500 dólares. E a casa da sua mãe valia 14 mil dólares. E galera, em 1975 isso era muita grana. E a cobertura de seguro de vida de Leonard na General Electric ia pagar a ele cerca de 62 mil dólares. Uma outra cobertura pessoal era 100 mil dólares. E Leonard possuía títulos de capitalização, ações e fundos. E sua família possuía outras contas poupanças no valor de 30 mil dólares. Logo a prisão e a acusação era na verdade parte do seu plano mestre pra poder entrar com uma declaração de inocência por motivos de insanidade temporária onde ele seria enviado pra Lima, que era um hospital psiquiátrico estadual. E mais tarde, eventualmente, ele seria declarado são e recuperado psicologicamente podendo receber toda a herança. E isso galera, segundo a lei de Ohio, James não poderia ter dado todos os bens de suas vítimas se ele fosse considerado culpado de assassinato. Porém, se ele fosse declarado inocente por motivos de insanidade, ele poderia ter obtido tudo. O primeiro julgamento foi realizado em Hamilton. E três juízes consideraram James culpado nas 11 acusações de assassinato e o sentenciaram à prisão perpétua. Esse julgamento foi anulado e o segundo julgamento foi realizado em Findlay, em Ohio mesmo, em junho de 1975. Uma vez que foi decidido que James não poderia obter um julgamento justo em sua cidade natal. No segundo julgamento, os promotores ofereceram novas evidências sobre o tiro ao alvo de James e declarações sobre resolver o seu problema. Então, ele recebeu praticamente a mesma sentença de prisão perpétua. James apelou e o novo julgamento aconteceu em 1982. O advogado de defesa Huggy Holbrook, ele acreditou realmente que James Rupert era louco. Então, ele mesmo financiou pessoalmente a contratação de psiquiatras especializados por todo o país para poder oferecer um laudo que James era louco. Porém, outros três juízes consideraram James culpado de assassinato em primeiro grau, da sua mãe e do seu irmão. Porém, eles consideraram James inocente nas outras nove acusações por motivos de insanidade. E ele recebeu uma sentença de prisão perpétua de qualquer maneira, nas mortes de sua mãe e do seu irmão, porém escapando da pena de morte que foi suspensa entre 1972 a 1976 em todos os Estados Unidos. As 11 vítimas foram enterradas em Arlington Memorial Gardens, em Cincinnati. E um ano depois do massacre de 1975, a casa da mãe do James Rupert, que ficava na Avenida Menor, foi aberta ao público e todo o seu conteúdo foi vendido em leilão. E na sequência, ela foi alugada para uma família que mal sabia sobre os acontecimentos terríveis que aconteceram por lá. Porém, quando essa família descobriu de todo aquele massacre, rapidamente eles se mudaram. E várias outras famílias que se mudaram para essa casa nunca ficavam por muito tempo. E todos eles relataram acontecimentos estranhos por lá, como som, vozes, ruídos estranhos. Alguns disseram que as luzes acendiam e se apagavam, as portas batiam e ouviam passos estridentes descendo e subindo a escada. A casa ficou abandonada por vários anos, mas a última família que se mudou para lá disse que não relatou nada fora do comum. James Rupert continua preso até hoje na instituição correcional Allen Walkwood, em Lima, Ohio. Sua condicional foi negada em 1995 e em 2015. E a próxima audiência para rever a liberdade condicional está marcada para fevereiro de 2025, quando James terá 90 anos de idade. Certamente ele vai morrer atrás das grades. Então é isso pessoal, esse foi o caso de James Rupert, um assassino doente que matou todos os seus sobrinhos, o seu irmão e sua mãe em um domingo de páscoa. Galera, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, curtam, compartilhem. Me dê uma moralzinha galera, o canal é pequeno e eu preciso da sua ajuda. Beleza? Tamo junto? Então até a próxima! Tchau, tchau!